99% das pessoas erram esse desafio, presta bem atenção nessa carta marcada, o desafio é você seguir ela e eu vou deixar ela lá no meio do baralho, mas em um simples passo de mágica você já perdeu, pois a carta subiu pra cima e você nem viu. Mas o segredo está aqui, você pega duas cartas como se fosse uma, e aí no momento em que vai colocar no baralho, você vem, puxa a carta de baixo, escondendo na outra mão, e nesse exato momento você leva o baralho pra frente, corta, mostrando que tá deixando a carta no meio, depois na hora de estralar o dedo, é só vir discretamente deixar a carta por cima, que magicamente ela aparece lá. O guia do mágico está chegando. E lá dentro eu vou te ensinar tudo o que você precisa pra superar todas as suas dificuldades na hora de apresentar mágica, na hora H mesmo, como abordar pessoas na rua, fazer mágicas em festas, pros amigos, pra família, sem travar, sem ter medo de errar ou algo do tipo. E além disso, eu selecionei a dedo as melhores mágicas pra te ensinar lá dentro, mágicas de grande impacto que vão fazer você deixar qualquer um de boca aberta em qualquer lugar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.